Sempre com as vacias lá atrás A gente vai vir pra lá E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Quando tu chega aqui, eu vou me pegar o meu colá E aí, ó E aí, ó Bom! Boa noite! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Vamos lá, vamos lá. . 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 O que é? Obrigado. 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 Amém. 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 Não, 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 não. O que vai? Não chega, não chega. E quem te diz que tem que chegar? Que está demais, muito sobrevirada. Mas não chega daqui. É gente que tem que colocar primeiro. Que não chega daqui. Que não chega daqui. É gente que tem que colocar primeiro. Vamos lá. É esse reguero de baño. É o primeiro que se coloca aqui. Para medir, para cortar os olhos. Ah, porque este é o vestido, entende? Este vídeo se levanta muito bem. Claro. Você não se levanta muito bem? Sim, sim. E onde está ela? Por aí atrás da caína. Llegamos agora. Llegamos agora. Llegamos agora. Tranquilo. Estava vendo o que tu oi? E aí. Llegamos agora. Aqui. Eu vou fazer. 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 Eu tenho a cubipa. e aí Campeão, espera que é o que há que me diga No entendi Entendi A ver, é isso que eu curti, como eu disse É isso que eu diria Filho-se É isso que eu me curti É isso que eu não te digo Filho-se É isso que eu te digo Isso não vai apreciar Eu não sabia que estava no final Não, eu tô. 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 E. Eu tô. 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 Eu tô.